Olá, seja bem-vindo ao programa Semente do Bem, o nosso encontro semanal que vem promovendo a melhoria da nossa qualidade de vida profissional, familiar e também espiritual. E o tema do nosso programa de hoje é Páscoa, Ressurreição e Vida. Vamos entender primeiro o que significa a palavra Páscoa. Se você olhar no dicionário, você vai encontrar lá, Páscoa, ato ou efeito de ressurgir, ressurgência, ressurreição. Mas Páscoa também quer dizer cura inesperada. Veja só. Na palavra de Jesus, ele é bem claro e diz assim, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a Páscoa, na realidade, é a promoção da nossa cura interior, da nossa libertação. Se nós olharmos e verificarmos no Antigo Testamento, bem antes de Jesus, na época de Moisés, quando o profeta Moisés libertou o povo hebreu da escravidão do povo egípcio, que conduziu aquele povo através do deserto em busca da terra prometida, a terra de Canaã, onde brotava o leite e o mel, nós podemos perceber bem que a Páscoa começou com essa libertação do povo hebreu da escravidão, do povo egípcio. Então, a Páscoa, em todo o ano em que a gente comemora a Páscoa, é uma oportunidade, nós promovemos em nós uma libertação do nosso coração. Libertação de quê? Libertação de algumas escravidões que nós ainda temos dentro de nós. Escravidão do medo, da ansiedade, da tristeza, da depressão, da angústia, da timidez, da revolta, do ciúme, da inveja, das vaidades. Então, esse momento agora que a gente lembra e pensa na Páscoa, é uma oportunidade da gente promover em nós uma libertação. E o que é liberdade? Liberdade é a gente sair por aí fazendo o que quer? Não é. A palavra de Jesus fica bem clara, diz assim, Conheça a verdade e ela vos libertará. Então, a liberdade, na realidade, é um conhecimento que nós fazemos de nós. Porque Jesus está dentro de nós, está dentro do nosso coração. Liberdade é a gente saber distinguir o que é certo e o que é errado. Liberdade é a gente saber a hora de falar não e a hora de falar sim. Liberdade é a gente saber perfeitamente o que é ilusão, o que é realidade. Então, nós estamos ainda bem longe de sermos verdadeiramente livres. Mas nós podemos fazer em cada Páscoa um renascimento. Podemos fazer em cada Páscoa uma promoção da nossa cura interior. Fazer como Moisés fez quando libertou o povo da escravidão, conduzindo pelo deserto, em que ele ficou encurralado pelo exército egípcio, através das pedras e do mar, que Moisés, então, abriu o mar para a passagem do povo, que fugia da perseguição dos soldados egípcios. Nós temos que abrir também dentro de nós esse lado escuro que ainda vigora no coração do ser humano. Para que nós possamos ser conduzidos através desse caminho que Jesus vem nos conduzindo e vem nos iluminando. Então, na realidade, a Páscoa é a promoção da nossa libertação. Nós temos ainda muitas escravidões para serem libertas dentro de nós. Precisamos mexer no nosso interior, aceitar que nós temos defeitos, que nós temos limitações. E através do conhecimento desses defeitos, dessas limitações, nós possamos o quê? Melhorar a nossa condição. Chegar mais perto dessa luz superior, dessa luz divina, desse Messias, desse Jesus Salvador, que veio ao mundo para trazer o perdão e veio ao mundo para trazer também a nossa salvação. Então, que nós possamos tirar de nós tudo que é velho. Porque a palavra de Deus é bem clara e fala Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Velho como? Uma estrada que a pessoa caminha às vezes, empoeirada, empoeirada de decepções, empoeirada de fracassos, que nós precisamos rever por que aconteceu aquilo, aquele tipo de fracasso, aquele tipo de derrota, e assim promovermos a nossa vitória. E assim promovermos a consagração dos nossos objetivos. Então, a Páscoa é uma oportunidade para reunirmos em família, para comungarmos um só pensamento em união, receber no nosso coração esse Jesus maravilhoso, esse Jesus Salvador, que traz a palavra, que traz a luz, que traz a paz, que traz o amor, e que com certeza sempre trará a verdade. A Páscoa é uma oportunidade para a gente rever os nossos conceitos, rever a nossa vida, verificar o que é que nós estamos fazendo, o que nós estamos plantando, se verdadeiramente estamos plantando espinhos, ou se estamos plantando flores. E que bom poder ter essa condição de de hoje para frente, desse momento em diante, rever a nossa atitude e plantar sempre flores de bem-aventurança no nosso caminho. Que nós possamos sempre, de hoje para frente, centrarmos no nosso objetivo de vida e caminharmos sempre para frente, porque nós temos um guia, nós temos um salvador, nós temos uma estrela oriental que nos conduz através dessa longa jornada espiritual, que nós chamamos de vida. Feliz Páscoa, feliz reencontro. Nós nos encontraremos com certeza na próxima semana, com mais um programa Semente do Bem. Fique com Deus e até lá! Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.